Olá campeão, olá campeã. Nesse dia em que estamos encerrando a nossa semana legislativa aqui em Brasília, eu quero me solidarizar com o meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Principalmente com a região metropolitana, a capital do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e alguns municípios da minha querida Baixada Fluminense. Infelizmente, nós tivemos seis mortes devido a toda essa tempestade. Um verdadeiro ciclone atingiu toda a região metropolitana, provocando desastre em muitos lugares. Infelizmente, as autoridades falharam. Falharam em alertar a população sobre essas chuvas intensas que estavam chegando. Não é possível em um único dia chover o que choveria em todo mês de fevereiro na nossa região, no nosso estado e nós, população, não sermos avisados. O meu sentimento de solidariedade ao meu estado.